Hello pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com mais um vídeo E eu tô assim, é, olha né Minha amiga Gigi novamente, né Bom, da próxima vez, gente, eu prometo pra vocês Que eu vou chamar a Aninha pra jogar comigo, tá Prometo, o que que eu tô fazendo dentro daquele ramalho, meu Deus Beleza, onde é que eu tô? Gente, segurança em primeiro lugar Abra, caso você venha nessa sala aqui Caso você chegue nessa sala aqui, eu vou pedir Abra essa porta antes, tá gente Porque caso a fera venha, né Por um segundo, achei que era Gigi Que ia ser a marreta, porque ia falar Meu Deus, agora eu tô lascada, velho Beleza, tá Voltando Você vai ter que abrir essa porta Porque caso a fera venha aí, você vem Corre pra porta Aperta E pra fechar a porta Tá gente, tipo assim Você para no meio da porta Ali, naquela parte dali Ali, ali Eu vou ensinar depois Só vou terminar de ratar esse Eu quero que a fera venha aqui Pra dar um jibre nela Que agora eu estou treinando jibre Tá galera, eu estou treinando jibre Tá penchando aqui, rapaz Vem cá Marretão Vem lá na cama Ah, velho, não acredito na hora que eu vou fazer aqui O tutorial pro meu amiguinho A fera faz isso Bom, ó, gente Galera Pessoal Aproveitando Eu vou ensinar vocês Como comprar marreta, né Porque como eu falei no outro vídeo Vocês talvez viram, né Tem gente que é nova Acha que tem que comprar marreta com Robux Mas não é com Robux, tá gente É só você vir aqui, ó No menu Que tá embaixo do aspect Você vai apertar nele Aí vai em shop Aí você vai apertar em shop Aí vai ter aqui Como um H Como um G Rari Rari Epics Epic Epics você tem que ter oito cento Pra conseguir pegar Luzinhas épicas Que na verdade são gemas épicas Né, gente Hummers épicas Gemas épicas Gemas raras E hummers raras E aqui são as hummers comuns Nelas vai vir Todas as hummers que tem Aqui, ó Por exemplo Na rara Na rara e na épica Aí No Gema Na gema comum É a mesma coisa Da Hummer comum, tá gente Aí E eu sou a fé Aí quando você comprar Você vai vir no seu inventário E todo jogador vai vir com Essa marreta aqui E essa luz Aí quando você vai comprando Você vai adicionando Essas coisas Eu vou usar essa marreta aqui A Ocean Blue Né, eu tô usando ela Tô usando Aí Eu tenho todas as marretas aqui E eu ganhei Mas eu ganhei repetida Aí Essa daqui É tipo Dessa que eu tô usando agora Na Partida E beleza Parece que alguém errou Adoro quando alguém erra É uma coisa Maravilhosa Sabe aquilo Da Que dá uma Felicidade Velho Sabe aqui Minha querida Ah velho Não dá pra subir Vai ter que subir Por aqui mesmo Ai que bosta Véi A bonequinha aqui é minha Muito pequena Velho Serião É tão pequena Mano Uai Tá quase caí Eu vou vir aqui Ó Tá vendo Vou vir aqui em cima É que tem o que Escondidinho Sei lá Nunca se sabe O povo gosta de se esconder Ah Tem só a Gigi Ai que lindo Tem só a Gigi Hum Que amor Eu vou lá no abrindo Eu amo quando só tem uma pessoa Que ai a partida fica mais rápida Mas o ruim é quando a pessoa consegue desviar de mim Entendeu Você não sente isso talvez quando você é fera né Ai você A pessoa desvia Da sua marrita Você fica com tanta raiva Porque você fala Mano Eu bati Como é que a pessoa desviou É isso que eu fico com tanta raiva também Tipo assim Eu bati na pessoa Como é que ela desviou Tipo assim Eu encostei a marrita nela E ela conseguiu Fugir Sem levar uma marretada Me dá um ranço Um ranço Daquele Um ranço Daquela maneira Poxa Que que é a pessoa Não entendi Por que a pessoa Eu não tô lascado Eu não tô entendendo Sério Ai ai Tá lascado por que Meu amigo Eu que vou deixar Sua vida é um inferno Isso mesmo Vou deixar Se eu for fera novamente Tá lascado mesmo Tá lascado pra caceta Cadê essa menina Meu Deus Eu vou vir aqui Novamente Entrou Vai Rápidei Como eu imaginei Se eu não bati nela Eu vou ficar com raiva desse jogo Eu não bati nela Como Como gente Ah não Tá aqui Ah não jogo Você tá desacanado Jogo Jogo Filho da mãe Mas é sério Me dá uma raiva Quando eu bato na pessoa Eu parece que eu não acerto Não Gigi Não pode fazer isso Com a amiguinha Gigi Não pode É feio Gigi É muito feio Gigi Não Ah velho Que raiva O negócio não deixa eu pular Quando eu tô correndo Gigi Fernandes Ah Gigi Você vai ver Você vai ver Bati Será que eu bati Bati Yey Venha Gigi Venha Tô tentando Só que vai ser difícil Vai Vamos ver Tu 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 Yeah É Fim I Ai né gente Vocês tão vendo Ai minha marretinha maravilhosa Aqui Só que eu vou mudar de novo Porque eu sou dessas Eu gosto de mudar Minha marreta Sou chique Beleza Eu vou ficar com essa daqui Uma falda Agora mesmo Aqui ó Nada de galáxia Vai Tomar Oi Deixa eu tomar Galáxia Gente Gente Ó É Vocês aí Né Por favor Me sigam no instagram Por favor Gente Sério Me sigam no instagram Gente É noa Tá gente É noa Chan Erro Tá beleza Gente Ó Quando eu terminar Aqui de jogar Nossa partida Eu vou Mostrar pra vocês Aí você Aí você Me segue No instagram Beleza Vou sair Vou sair pra mostrar Meu instagram Pra vocês Vamos ver lá Instagram Cadê que tu Aqui Instagram Você vai Entrar no instagram Você vai pesquisar Aqui Bem certinho Ouviu É bem certo Ouviu gente Tem que ser Certo Senão como é Que você vai Me encontrar Beleza Vamos Nessa Pesquisar Aqui Noa Aí você vai Botar Esse negócio Esse negócio Feio Aqui Mentira Aí você vai Botar O tchan Aí bota O negócio De novo Aí bota Erro Aí vai Estar aqui Minha foto Maravilhosa Bem louca Né Minha irmã Aí tá aqui Eu já postei 57 coisas Já mano Aqui com a minha Eu ser nova Esse desenho Aqui Que eu fiz Né Bem bosta É bem bosta Meus desenhos Na verdade Né gente Rapaz Que bosta Tem esse outro Tem esse daqui Isso aqui Não é Isso aqui É um negócio Aqui É outro Mais outro Um videozinho De uma briga Que eu tive Outro Vai ter Outro Aqui Outro Isso Tem isso Aí Ah E quem não sabe Né gente Teve Um concurso De edite Lá no canal Da Yasmin Né Minha amiga Aí Então Eu participei Ela é minha amiga Né Eu não vou divulgar Caso você conheça Ela Eu não vou divulgar O número dela Por causa que Ela Eu não sei se Ela vai deixar Talvez eu não sei se Ela vai gostar Então aqui Eu fiz essa edit Pra ela Aqui ó Bem legal né gente Especialmente Pra ela E aqui tem Várias postagens Minhas Minhas Com as minhas Vocês de antes Essas coisas Vídeos Ai gente E Hoje mesmo Eu vou gravar Mais outro vídeo Quando eu terminar Isso daqui Eu vou gravar Outro vídeo Mostrando os vídeos Que tem na minha galeria Alguns Os vídeos Do meu canal Antigo Essas coisas Vídeos Que eu fiz E também Eu vou gravar Um vídeo Jogando Esse negócio Não Esse negócio Aqui ó Essa porcaria Aqui E eu vou gravar O 2 Dessa porra Aqui ó Só que amanhã Eu vou gravar amanhã Quando chegar Da escola Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado E deixe seu like Se inscreva no canal Porque eu estou precisando De inscritos Ainda mais Eu quero muito Ter muitos inscritos Muito inscritos Eu quero ter muitos inscritos Tá gente Se inscreve no meu canal Por favor Beijinho E do céu galera